A Netflix divulgou o trailer do começo do fim de Cobra Kai. A prévia da parte 1 da sexta temporada é recheada de drama e ação, conforme os ex-rivais Johnny Lawrence e Daniel Larusso passam a ensinar Karatê juntos, que mostra os alunos se preparando para um novo torneio. Mas o ponto alto é a descoberta de um segredo há muito tempo guardado do falecido Sr. Miyagi, seu antigo mestre. Sem mais demoras, bora para essa análise. E antes de começar, lembre-se de se inscrever no canal e de ativar as notificações para não perder nenhum dos vídeos. Também dê o seu like para apoiar o conteúdo e ajudar a divulgá-lo. E agora, sem mais delongas, vamos começar a análise desse fascinante segredo do Sr. Miyagi. A Netflix revelou hoje o trailer oficial da parte 1 da sexta temporada de Cobra Kai, que mostra os alunos se preparando para um novo torneio. A prévia mostra a difícil relação entre Daniel Larusso e Johnny Lawrence para treinar os jovens do Miyagi-Do para o Torneio Mundial do Sekai Taikai. Além de acompanhar os dramas dos jovens alunos, o trailer ainda mostra Daniel encontra um esconderijo secreto de seu antigo mestre, Miyagi, que tem segredos do passado e possíveis ensinamentos para o futuro. No trailer também vemos a prisão de Terry Silver, do Dojo Rival e o retorno do sensei John Kreese, liderando um novo grupo de alunos ao lado de Kim Daae-un. Embora nunca seja explicitamente declarado, presume-se que esta é uma escola de artes marciais fundada por Kim Sung-yung, o brutal mestre sul-coreano que treinou Kreese e Silver, e primeiro estabeleceu o caminho do punho. Nossos senseis e estudantes embarcam em uma jornada. Eles devem decidir se e como irão competir no Sekai Taikai, o campeonato mundial de Karatê, onde enfrentarão seus oponentes mais difíceis. Mas isso não é tudo. A Netflix também revelou qual será a sua estratégia de lançamento para a última temporada de Cobra Kai. Ao contrário das temporadas anteriores, que foram lançadas de uma só vez ou divididas em duas partes, A sexta temporada será composta por um total de 15 episódios, distribuídos ao longo de vários meses. A parte 1 está programada para ser exibida a 18 de julho, seguida da parte 2, a 28 de novembro. Quanto à parte 3, o grande final de Cobra Kai, os espectadores terão de esperar até 2025 para o seu lançamento, embora a data exata ainda não tenha sido anunciada. Os professores precisam entrar em acordo para ensinar seus alunos com o melhor de cada estilo, tentando sempre manter o equilíbrio do estilo de Johnny, mais focado no ataque, e o estilo de Daniel, mais voltado para a defesa. Os estudantes também precisam lidar com as suas próprias diferenças agora que estão juntos no mesmo dojo. O final de Cobra Kai precisará entregar um desfecho satisfatório não apenas para personagens icônicos como Daniel Larusso e Johnny Lawrence, mas também para uma nova geração de heróis. Na sexta temporada, os espectadores podem esperar ver os alunos de Cobra Kai a enfrentarem os desafios mais difíceis de sempre, enquanto se preparam para competir nos campeonatos mundiais de Karaté. Com a série a assumir um novo nível de intensidade e de risco, o público pode contar com uma conclusão da saga repleta de ação e de emoções. O que achou do trailer da parte 1 da temporada de Cobra Kai? Comenta aí embaixo e fique ligado aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Se inscreva e ative o sininho e deixe o seu like. Vou ficando por aqui. Comenta aí Legenda por Sônia Ruberti